Fala galera, Rossa o Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de Velociraptor Estou aqui de boa na minha, tranquilinho Tem um Velociraptor ali ó, eu vou tentar caçar ele, peraí Vamos lá, ele tá de costa Vai dar pra pegar, vamos pegar, vamos pegar Aí ó, aí já era Cacei ele, vou comê-lo agora Ali tem um Dilophosaurus protegendo a carcaça dele Mas eu não quero me meter ali Peraí que eu vou dar um grito Tem algum outro Uta pra cá Eles estão gritando lá ó, vamos lá então Vamos correr aqui Enquanto eu tava indo em direção ao Uta Ali tá ele ó, aliás Tem um Parasauro ali ó E aí para, beleza? Dá uma ameaçadinha nele de leve E opa E opa Então tá né Opa, e aí, beleza? Caraca, tá cheio de Uta velho Tem Uta pra lá que eu tô escutando E tem Uta pra lá ó Aquele outro Uta ali tá seguindo alguma coisa Provavelmente é o rastro da nossa família Vamos atrás dele Calma cara Ele é maior que eu aliás Caraca, tirando o Sorrex Sai pra lá, sai pra lá T-Rex Sai pra lá Vou correr aqui e me afastar O T-Rex já está se afastando Provavelmente ele tá procurando alguma coisa pra comer também Já que eles estão com um filhote Tem um filhote aqui do T-Rex Eu tô vendo alguma coisa lá longe Eu acho que é outro Uta Peraí, tem esse Uta aqui? Ah, tem um Uta ali ó Deixa eu aproximar dele Ah, ele tá com uma carcaça Olha que bom Aí ó Aê Mais Uta Perfeito Deixa eu comer aqui Vamos lá Vamos se alimentar Eles estão gritando pro T-Rex ali ó Não estão gostando da companhia dele Mas é perigoso de fato A gente vai ter que expulsá-lo Mas vai ser difícil derrotá-lo Então é melhor Só torcer mesmo pra ele sair Ele tá saindo já? Então Tranquilo Vou dar uma amizade aqui E vou Descansar Preciso recuperar um pouquinho da minha estamina Pronto Recuperei toda a minha estamina Já estou 100% Vamos lá Vamos ficar de boa aqui Calma galera Eles estão apreensivos Tem alguma coisa pra cá O que será que é? Será que é outro Uta? Vou mandar um grito aqui também É, não sei Vamos lá Vamos seguir Eu acho que eles querem migrar pra outro lugar Olha ali um velocidade Percação do Aerodromeus, velho Eita, ali O cara foi lá e eliminou os dois Vamos comer Se alimentar Não dá pra desperdiçar nada É verdade Já o cara caçou, né? Fazer o que? Vamos Opa Ali, ó Ó o para lá Ó o para lá Vou pegar o alo aqui Ó o alo Vou pegar o alo Vamos pegar o alo Vamos pegar o alo Isso aí Morde ele, morde ele, morde ele Boa Ai caraca Não Não, 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 não Ah, o que? Nossa, o que foi isso? Ele está atrás de mim Aí eu consegui me afastar Eu acho que ele não é adulto Se ele fosse adulto eu já era Caraca, eu estou com um desagramento Tá, calma, relaxa Não está totalmente vermelho em volta Então tem grandes chances de eu sobreviver Vou aproximar a tela aqui para vocês Caraca É sério? Ah, é só um É só um sangramento, relaxa Se tivesse bastante vermelho em volta Eu me preocuparia, mas não está tanto Está no primeiro estágio, é recém Vamos ficar aqui então Recuperando um pouquinho a nossa vida Não vou nem gritar E eu acho que eu me perdi agora dos meus irmãos Provavelmente eles estão Tentando pegar o Alossauro agora Será que eles vão conseguir sobreviver? Eu espero que sim Dois mil anos depois Aí, acabou o sangramento Caraca, perfeito Eu estou bem Até que a mordida do Alossauro não foi Grande coisa Eu não sei como é que ele me acertou Sendo que, né Estava visivelmente longe O giro dele é muito grande Toma Toma Só dei uma mordida e saí Saí pra lá Tá tranquilo A gente está numa batalha aqui Frenética contra o Alossauro Que está no nosso território Eu não sou tão grande Até por isso eu não estou Tanto dando Eita Eita Nossa Será outros Alossauros? Olha ali um diabo Ceratops vindo Já vou ficar em posição Debote pra ganhar Bust Olha, ele deitou ali Tem Ah, tem um diabo Ceratops ali De repente dá pra caçar Tá, eu vou deitar E recuperar um pouquinho mais Da minha estamina Que ainda não está no topo Olha, ele se levantou ali Rapaz Tá gritando pra alguma coisa Olha o outro tin ali vindo Agora tem o Alossauro Aqui aonde antes Era uma família de T-Rex E tem um Dilo Alossauro atrás de mim Pera aí Deixa eu me afastar Vamos correr Vamos correr Eita nossa Ali ó Tá o Dilo Vamos só se afastar mesmo Vamos deixar aqui com eles Território é deles agora Não tem porque a gente Querer tomar Vamos tomar água aqui E vamos ficar observando atrás Eles podem vir correndo também A gente perdeu alguns membros Da nossa família Até estão gritando aqui Oh, o tiranossauro voltando Ah, eles estão voltando com o filhote Agora espantou todo mundo E como eu disse A gente perdeu alguns membros Da família Eu não sei onde eles estão Provavelmente perdidos por aí Até por isso estão ouvindo Alguns gritos de Luta Raptor de longe Aqui ó Aqui tem Aqui tá eles Tem um Dois Beleza Chegou dois Tinha mais um Na verdade Que tava em cima da pedra Ali Ah, não é Que delícia Será? É, não é Opa Mandar amizade aqui Calma Tiranossauros Calma A gente tá tranquilo aqui Não queremos Não queremos briga Não queremos nada Estamos de boa Aqui no nosso Teitório Nosso teitório Não, né Teitório de vocês Desculpa Teitório de vocês A gente só Tá passeando Só uma voltinha Tá, vamos se afastar daqui Já tá ficando perigoso agora O tiranossauro acabou de dar um grito Nossa, cara Tá melhor a gente sair Vamos lá Vamos se afastar Vamos deixar pra eles, né Claro Não queremos treta Mas bom, pessoal A gente vai ficando por aqui, então Espero que vocês tenham gostado Divertido Por favor, deixe o seu like Comentário e se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Não se esquece de me seguir Nas redes sociais Facebook e Instagram A gente tem uma página no Facebook Também tem meu Instagram pessoal E também tem meu Twitter pessoal Que vocês podem seguir aí Muito épico Na verdade o Twitter é do canal mesmo Então vocês podem seguir aí Porque tem mais novidades lá Geralmente eu posto meus vídeos também E falo algumas coisas do canal Mas bom, então é isso Muito obrigado a todos Até mais E tchau Fui, valeu Antes de finalizar o vídeo aqui Eu só queria agradecer A quase os 100 mil inscritos No canal Então não esqueça De entrar aí no Facebook Instagram E o meu Twitter também Que vão estar na descrição E no tópico fixo Não esqueçam pessoal Porque talvez eu Vá fazer alguns sorteios Por lá Assim que a gente atingir ali Pela média Dos 110 mil inscritos 100 mil inscritos Por aí Eu vou talvez fazer Um sorteio para vocês De algum jogo Que vocês quiserem Beleza? Então só me seguir aí Nas redes sociais E ficar por dentro Das novidades Valeu Fui Tchau 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 Tchau